Femina e masculina, estamos prontos com essa darandela Rá, já é razão 1, 2, 1, 2, 3, e o que é? Aqui está aberto o rock e rollo Não, 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 não é palavra rock e rollo, não pode? Escate o nome Se o meu neto está atento, tem que ficar de lento e não já faço più A palavra é o Nicolás, que é um debate, mas que não tem nada, não tem nada Estroco, viva, escatei nari, perão debati, nono maquinati Oh, papito so Ai, mas subi ai Oh, papito so Ai, que que tu vai? Ai, que tu vai? Ai, que tu vai? Oh, papito so Todo mundo está atento, eh? Olha só Não, estou aqui na verdade Não, estou aqui na verdade Não, estou aqui pra mim, não, não Oh, babi dançou Ai, mas o que ai Oh, babi dançou Ai, de que não vai Diminete, por favor, eu não sonho roba pura e não não conheço Caralhos, eu morico, não toccate, muve, digo, não já faço più Na faci, se desandarete, mas vai que parte de sua vida, gente Oh, babi dançou Ai, mas o que ai Oh, babi dançou Ai, de que não vai Amor, 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 amor Amor Olha o cheiro de dinheiro e o que é isso? Não é o que é isso? Ahahahah Ah, o melhor dinheiro Não é como a bala, não é como a bala Não é como a bala Só o espirinho e a minha chaleza Ah, o anote que pensa Já porque finge Ah, o que é isso? É que é isso Eu falo mal essa taranga, não é como a bala Ahahahah Ah, o vipo lambadinha Não é o que é que é? É que estou falando Ah, o que é isso? Não vai ter que ver Não vai ter que ver Ah, o que é que é isso? Estou fazendo esse erro, não se esqueça Não se esqueça de ver Obrigado.